Salve, galera da Integral TV! Eu, Renato Cariani, retorno de novo com o meu querido amigo Dr. Felipe Donato pra trazer todas as dúvidas aqui no canal pra vocês. Antes, que tal se inscrever no canal? Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Tá vindo informação pancada aí pra vocês. Não percam um vídeo. Esse vídeo, Integral TV, feito pra vocês, pessoal. Tamo junto? Tamo junto sempre. Valeu! Vamos lá. Minha fome é à noite. Durante o dia, eu como de forma saudável e até pouco. Mas chega à noite, a ansiedade bate e eu quero comer tudo. O que eu posso fazer para controlar isso, doutor? É o caso que a gente estava discutindo em relação a você ficar restringindo as calorias e não aguentar fazer a dieta. Então, assim, não precisa ficar zerando o carboidrato ao longo do dia, porque o sistema nervoso central à noite vai te cobrar o preço. E é onde você começa a ter surtos psicóticos pra comer carboidrato do que você não comeu o dia todo. Então, você sabe muito bem na fisiologia que existe um horário ali do nosso corpo entre 16 e 18 horas da noite que existe uma oscilação de glicemia e uma queda do cortisol. Pá! Isso é importante. Como é que é? Eu repete pro pessoal entender. Existe uma oscilação de glicemia entre 16 e 18 da noite. Isso é acompanhado de uma queda do ciclo circadiano do cortisol. Ele vai explicar isso. E essa informação já vale a sua inscrição no canal. Pessoal, esse tipo de conteúdo nós trazemos pra vocês. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Doutor Donato, Renato Cariani e todo o time de expert estão aqui justamente pra evoluir vocês no esporte. Acompanhe o nosso canal. Desculpa, doutor. Imagina. Então, pensa assim. Você almoçou, aí você não conseguiu fazer nenhuma refeição à tarde e começa a apertar a fome entre 5 e 6 da tarde. Aí o cara fala assim, não vou comer porque estou cortando carboidrato e vou aguentar até o jantar. Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Chega na hora do jantar e ele está batendo a cabeça na parede. Não aguenta. E outro, ele pode até jantar bonitinho, mas depois ele vai na dispensa e vai começar a comer o que tem ali escondido. Ele vai ser daqueles ratos. Bolachinha, ele vai pegar os chocolatinhos, até amassar a banana com mel ele vai fazer pra tentar matar a fome no carboidrato. E a banana com mel, será que libera insulina? Pelo amor de Deus. Fica até mole, né? Então, vamos lá, galera. Pega, faz uma refeição boa às 5, 6 horas da tarde, se for possível. Por quê? Você já mata essa questão de oscilação de glicemia. Você está indo embora pra tua casa. Você vai pegar o carro. Vai ter o estresse do trânsito. E você está alimentado. Então, poxa, você não vai comer o pé da mesa à noite porque você fez uma boa refeição à tarde e você se controla melhor à noite. Doutor, 6 horas. É uma das minhas melhores refeições. Uma delícia. Quando eu termino o meu treino, que é posterior a esse horário, eu já percebo que meu corpo já não demanda mais tanta necessidade de alimento. Exato. Bem ou mal, a atividade física à noite também te ajuda muito a controlar essa ansiedade. Chegar em casa mal alimentado, como você mesmo disse, doutor, do trabalho, estressado, pra ficar na frente da TV, desculpa, você vai caçar porcaria pra comer. O seu corpo vai pedir a grava. Exato. Chama comfort food, ou comida de entretenimento. Você come sem perceber. Você abre aquele pacote daquele, não posso falar o nome comercial? Fala. O bis. Ah, vou comer um bis só. Duvido. Você vai comer a caixa inteira de bis. Eles mesmo falam isso. Duvido. É possível comer um só. Eu só te dou alta se você comer um bis só. Não come. Não come, não come um bis só. Não dá. Só serve sem uma caixa. Vamos tomar uma caixa logo. Já que vai fazer besteira, vamos fazer com classe. Outra pergunta, doutor. Alimentos feitos à base de farinha branca, como pão, bolo e biscoitos, são realmente prejudiciais à saúde? Cortar o leite, a farinha e os refrigerantes é o segredo para melhorar o meu físico e a minha saúde? Vamos lá. Meio genérica, eu acho que ele generalizou demais. Vamos contextualizar para a galera entender. Vamos imaginar que bolo, farinha branca, os carboidratos brancos, eles fazem parte da sua alimentação. Vamos dizer para o pessoal basicamente quais são os carboidratos brancos, doutor. Açúcar. Açúcar. Farinha. Farinha de trigo, farinha de arroz, polvilho. Eu vejo as pessoas falando assim, ah, troca a tua farinha de trigo por farinha de arroz. É, não. Dá na mesma. Então, assim, polvilho, bolachinha, que mais? Troca o seu pão por tapioca. Tapioca. Tapioca é polvilho, é farinha branca do mesmo jeito. É que hoje em dia, não falando mal, mas é que o pessoal ele vai muito no extremo e demoniza demais o carboidrato. Demoniza demais. Carboidrato é tóxico. Quase. Ah, meu Deus do céu, dói, né? Caramba. Mas assim, se você digeriu aquele carboidrato mesmo sendo branco, o que vai cair na sua corrente sanguínea é glicose. Seu corpo não conhece o seu tomo, né? Acabou. Tipo, se veio a glicose de um mel ou se veio a glicose de uma farinha branca caindo na corrente sanguínea, o corpo não sabe a origem daquilo. Então, o que importa é a quantidade e a quantidade e a velocidade que aquele carboidrato tende a cair na corrente sanguínea. Então, vamos lá. Quero comer um bolo gostoso. Pode comer? Bom, até vou falar não porque dá para enquadrar. Mas se eu comer esse bolo e tomar um refrigerante, eu estou somando açúcar. Agora, se eu comer esse bolo e tomar uma dose de whey ou um blend proteico, o que eu fiz? Fez uma refeição. Eu misturei um carboidrato e uma proteína. E o que a proteína vai fazer na absorção do carboidrato? Vai tender a reduzir a velocidade da absorção. Eu estou bebendo e mastigando junto. Exato. Então, eu quero diminuir a carga glicêmica. Então, eu estou juntando proteína. Eu posso juntar uma fibra ali, por exemplo, da laranja que eu falei, da toranja, da mexerica. E aquela velocidade de absorção vai ser mais branda. Mas falar mal de um ou outro alimento depende do contexto. Depende do quanto você comeu no dia. Falar de saúde para pessoas, muitos bodybuilders que passam o dia inteiro comendo mandioca, arroz e frango. E brócolis. Ele não coloca uma fruta, ele não altera o tipo do vegetal, ele não tem fitoquímicos que são vegetais de outros, legumes de outras cores. Desculpa, doutor, de saudável essa dieta não tem nada. Não. Talvez para a performance funcione. Por quê? Porque ele come as quantidades dos macros adequadas, faz treino, faz cardio e mantém a qualidade de pele. Mas você olha a cara do cara, ele parece um Sharpay. Todo enrugado. Qualidade, né, cara? A pele opaca. Sem brilho. Sem brilho. O cabelo parecendo uma palha de aço. Isso é saudável? Não. É que é bom se alientar, né? A separação. Esporte de alto rendimento. O cara precisa formatar a dieta para chegar naquele shape naquele dia. Só. É o esporte mais... E aí a pessoa quer fazer a dieta do bodybuilder que está para subir num palco. Pô. É o esporte mais preciso do mundo. O cara não tem outra ideia. Ele tem que fazer aquilo para chegar naquele shape naquele dia. Aí pega uma pessoa que puxa, acha legal e tal. Ele vai fazer a mesma coisa. Só que ele não sabe o contexto daquilo. Ele não sabe o valor calórico. Ele não treina na mesma intensidade. Ele não bebe água. Ele não vai competir. Ele não tem objetivo de competição. Então, melhorar a estética. Você pode fazer uma dieta muito mais variável. E você vai ter um resultado estético. Não tem... É que hoje em dia a internet... A gente está aqui para isso. Doutor, é o que eu falo pessoal. Pessoal, às vezes eu recebo mensagens de vocês do tipo... Ah, e por que vocês... Não padroniza. Eu vejo muitos youtubers e outras pessoas falando assim... O que funciona é arroz, frango e brócolis. Desculpa. Você vai competir? Você vai subir num palco? Você está preocupado somente com o troféu? Ou você está preocupado com a tua vida? Você quer treinar agora para viver agora? Ou você quer treinar agora para estar velho e continuar treinando e bonito? Separe as coisas, como o doutor Donato disse. Não confunda performance com saúde. Você pode ter um corpo bonito. Você pode ter saúde. Sim, tudo junto. Você não precisa necessariamente só ter o físico. Agora, um atleta de competição, como o doutor Donato disse, ele trabalha é no detalhe. E às vezes no detalhe, por um período de 30, 45 dias, a dieta dele é tão restritiva que já saiu do saudável. De saudável não tem nada. É performance pura. Aí você, que só almeja ter um físico estético e almeja ter saúde, quer fazer a dieta daquele atleta. Arroz, frango e brócolis, cinco refeições por dia. Desculpa, primeiro, você está fazendo uma coisa que é péssima para você a nível de qualidade de vida. Ninguém aguenta comer arroz, frango e brócolis todo dia. Não tem qualidade, não tem alegria. Segundo, o objetivo dele é por um período. É que é a rede social, né doutor? É, o pessoal pega aquela informação e a ânsia de ter um corpo legal, acha que aquilo vai ser conquistado em um ano ou menos. Mas, Cariane, são quantos anos de treino? 24. De competição 10. Muito. Muito mais. Então, assim, você refinou o seu corpo nessa situação pelo tempo e pela consistência que você mantém. Detalhe, se eu cheguei onde eu cheguei, aos 42 anos de idade, com saúde, qualidade de vida e com filhos, é porque eu não fiquei no arroz, frango e brócolis. Exato, cara. É que o imediatismo faz os caras quererem chegar no shape que não dá tempo de chegar em pouco tempo. E a terceira pergunta dele, doutor. Sinto que tem dia que fico morrendo de fome e outros dias sem fome alguma. Por que dessa variação? Provavelmente ele não faz uma dieta organizada. Ele não sabe o que ele come, não sabe a hora que ele come. Ele não sabe nada, ele está perdido, né, coitado. Porque assim, ah, não vou tomar café da manhã. Pô, tipo... Tem disso, sabe, doutor? Tem gente que acorda e fala assim, ah, hoje eu estou sem fome, acho que eu não vou acordar tomar café da manhã, porque assim é bom que eu já emagreço. Vou fazer o intermitente. Nem sabe como é que funciona o intermitente. Então assim, em relação ao café da manhã e você ter uma boa refeição de manhã, porque você já tende a sinalizar para o sistema nervoso central que você tem calorias e ele não vai precisar te cobrar ao longo do dia. Então a sensação de fome pode ser menor quando você faz um bom café da manhã. Então hoje em dia, como o cara quer pegar uma dieta lá flexível ou uma intermitente que ele começa a comer do meio dia e vai até as 22 horas, tudo bem, ele consegue fazer isso, mas tem gente que não precisa fazer isso. É um erro clássico. Falei. É um erro clássico. A pessoa acorda pela manhã e ela diz não sentir fome. Sim. Não é que ela diz não sentir fome. Ela já habituou o corpo dela a não ter a primeira refeição. Certo. Aí o que ela faz? Aí ela só toma, só, tá, doutor? Só toma um copo com toddy e adoça com açúcar. Óbvio, porque eu estou sem fome. Aí é açúcar em cima de açúcar. Considerando rapidinho que a lactose não é nenhum demônio, né doutor? Não, não, não. A lactose no intestino delgado é um disacarídeo que no intestino delgado vai entrar em contato com uma enzima chamada lactase e vai ser quebrada em dois monossacarídeos, galactose e glicose. A galactose vai para o fígado e se transforma em glicose. Perfeito. Então esquece que lactose é demônio. Mas é açúcar. Açúcar com açúcar, toma. Dez horas da manhã, ele acordou no domingão. Quando é meio-dia, meu amigo, ele quer comer cinco pratos de macarronada que a nona dele fez. O estômago está nas costas, né? Nas costas. A insulina está batendo assim, ó. Errou em clássico. É normal. Agora imagina se esse cara acorda pela manhã com fome ou sem fome e faz uma refeição rica em frutas, aveia, uma proteína, um ovo. Lógico. Na hora do almoço dele vai ser como, doutor? Vai ser mais tranquilo. Com o outro lado. Quer ver, ó. Gente, pega, sei lá. Ah, eu não quero comer só fruta. Então faz um ovo mexido, uma porção de fruta. Você tem carboidrato na fruta. Proteína e gordura no ovo. Você combinou uma coisa prática demais. Saúde pura. Acabou. Não tem muito segredo. É que... na hora do almoço, você vai falar assim, mamãe, sabe aquele prato de macarrão? Dá uma reduzida, coloca uma saladinha que eu estou tranquilo, eu estou meio sem fome. E aí também tem aquela questão, né? A pessoa quando ela come só coisa simples ao longo do dia, esse efeito de saciedade vai ficando cada vez menor. E aí chega aquele horário que a gente comentou entre 16, 17, 18, o bicho vai pegar, passar no posto, comer um croissant com catupiry e vai tomar uma coca. Fácil. Mas se não comer dois, né? E se não comer aquela bolachinha, o safado de Maire, você sempre fala. E a noite ainda? Ele vai chegar, a mulher não fez comida, ele também não está preocupado em deixar nada pronto, o que ele vai fazer? Pizza. Pizza. Doutor, uma mensagem para o pessoal que realmente não tem norte. A importância de um profissional. Como é que funciona hoje a regularidade, como é que funciona a organização de uma dieta feita por um profissional? Sim. Tradicionalmente numa consulta, a gente tem ali uma hora e meia, duas horas de consulta. Por quê? Porque eu preciso conhecer o dia da pessoa, onde ela trabalha, como ela vai se alimentar, se ela leva marmita, se ela come na rua, que horas ela vai treinar. Então eu vou entender o dia dela e no cálculo matemático previamente feito pela avaliação física, eu e a pessoa nós vamos fazer a dieta junto. A gente vai falar, ó, café da manhã, você tem o que em casa, o que você gosta de comer, a quantidade eu vou prescrevendo, então a gente vai discorrendo o dia da pessoa para entender que existem alguns horários e algumas quantidades que são necessárias para organizar a dieta. Você empurra a dieta com ela abaixo da pessoa, doutor? Não. Se a pessoa é uma pessoa chata para comer, tem que aceitar a forma dela ser? Na verdade, eu trabalho muito com erros. Tipo, o que ela faz de certo eu deixo. Tipo, ela gosta de comer fruto, ela gosta de comer verdura, eu adoro tomar suco de laranja com almoço, está errado? Não. Mas em vez de colocar, sei lá, meio quilo de arroz no prato, eu coloco um pouco menos para eu ter o carboidrato do suco mais o carboidrato da comida. E eu bato aquela quantidade daquela refeição. Então o papel do nutricionista é ensinar a pessoa a comer e deixar a pessoa mais próxima de uma alimentação saudável, não é? Transformar a pessoa numa bitolada em dieta e ter medo e causar transtorno alimentar. Tem validade isso, doutor? Não tem como, cara. Se a pessoa não agir da forma que você explicou, a pessoa não vai ter um estilo de vida diferente. Ela vai estar sempre condicionada a erros e acertos. Aquele período, período que acerta, período que erra. São formas. Exato. E fica aquela, acerta três dias da semana, erra quatro. Acerta três, erra quatro. Chega em dois meses, ela fala, ah, isso aqui não dá certo. Aí, desiste. Mas quando ela procura um técnico bom, um nutricionista bom, uma pessoa que entende do que está fazendo, entende o lado humano daquela pessoa, que ela também é uma pessoa que tem sentimentos, quer comer alguma coisa mais gostosa, mas ela tem que fazer uma força para que o contexto seja melhor, para que ela tenha um resultado. Perfeito. Quem gostou do vídeo, doutor? Cara, acessa o canal, se inscreve, porque a gente está de coração aqui dando informação para vocês melhorarem na vida. Gente, a consulta do doutor Donato custa cinco mil reais, a gente está fazendo a consulta desgraça aqui para vocês. Bom dia, chego lá, cara. Ai, ai. Pessoal, deixe um like, comentário positivo para a gente. Dúvida? Tem dúvida? Pergunta para o doutor Donato. Quem sabe a sua dúvida não se torne a próxima questão aqui do vídeo. Será um prazer. Valeu. Tamo junto, pessoal. Tchau.